Nos Estados Unidos, questionam, o STF protege ou periga a democracia do Brasil? Cara, isso é uma pergunta muito séria, uma matéria interessante, saiu aqui no New York Times, que ela agora está sendo falada também no Poder 360. Então vamos comentar sobre isso, né? Porque, peraí, de acordo com o Careca, o Careca mais odiado do mundo, ele diz que ele está salvando a democracia. E ele começou com esse argumentinho aí raso de que ele estava salvando a democracia, ali durante o governo Bolsonaro, durante as eleições, muito questionada, e ele continua com esse argumento. A princípio, porque os argumentos dele eram em linha com os globalistas e o resultado dos argumentos dele era contra o Bolsonaro, então como que eles concordavam? Mas agora que o Bolsonaro não está mais no poder, ele continua fazendo a mesma coisa. Então o questionamento é, ele periga a democracia ou ele realmente a protege? É disso que a gente vai falar hoje com vocês. Eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, vamos alcançar o maior número de pessoas possível. E agora, graças a Deus, estou de volta aqui no nosso estúdio, tudo volta ao horário normal, tá? Nossos esquedios, a live às 15 horas, vamos, na verdade, fazer muito mais vídeos essa semana com tudo. E todos os dias teremos vídeo falando sobre a eleição nos Estados Unidos. Estou pensando em fazer todos os dias um vídeo a uma hora da tarde, ou, vou fazer uma hora da tarde, ou às quatro horas da tarde. Estou pensando aí. Provavelmente às quatro da tarde a gente faça um vídeo todo dia, um vídeo rápido, objetivo, sobre as eleições americanas. Agora estão faltando, o quê? 19 dias, se eu não me engano, para as eleições. Então, a gente vai fazer vídeo todo dia mostrando para vocês o que está acontecendo, tá bom? Então, dá o joinha e compartilha aí. Vamos lá direto ao assunto. Vamos lá, essa matéria aqui, ela é interessante. A New York Times questiona se o STF salvou ou ameaça a democracia do Brasil. Na sua opinião, o Alexandre de Moraes, ele salva a democracia com suas ações, ou ele está ameaçando a democracia brasileira? Ou seja, ele está salvando ou destruindo essa democracia? Se você acha que ele está salvando, coloca um. Você acha que ele está destruindo a democracia? Bote dois. Reportagem diz que as ações tomadas pela corte desde 2019 resultaram em um debate sobre os limites do tribunal. Uma reportagem do New York Times, publicada nesta quarta-feira, levantou o questionamento sobre a atuação do STF na política brasileira. Sob o título O Supremo está salvando ou ameaçando a democracia? O texto afirma que a corte assumiu, nos últimos cinco anos, um protagonismo inédito ao expandir seus poderes para enfrentar o que alega ser ataque contra a democracia realizado por meios de publicação online. E a matéria é uma matéria interessante. Eu quero ler só alguns trechos, por exemplo, como esse. Diferente da Suprema Corte americana, que decide entre 100 a 150 questões de constitucionalidade por ano, o STF é praticamente o seu próprio sistema judiciário. É uma corte constitucional, uma corte de recursos, por causa das novas investigações, cada vez mais uma corte criminal. Então, aqui é uma matéria interessante, críticas à atuação do STF, segundo o New York Times. Quatro autos integrantes da como uma abrangente tomada de poder. Disseram que a corte carece de uma instância para a prestação de contas aos seus atos. Também criticam o fato que as investigações têm se arrastado por anos sem chegar a resoluções. Defesa das ações mais ressalvas. Ministros do STF defendem ações. Liberdade de expressão. O professor da Universidade de Chicago, que monitora a atuação do tribunal pelo mundo, avalia que o STF se tornou uma das altas cortes mais poderosas do planeta. Mas pondera que muitos veem esse alcance como realmente excessivo, que tem inibido o livre expressão do Brasil. Olha aí. Ataque internacional. O texto afirma que o embate entre o Bolsonaro de Musk e o Moraes envolvendo o bloqueio do X fez com que a gravidade do STF atraísse uma atenção internacional. Olha aí. Poderes de Moraes. O New York Times diz que o ministro assumiu poderes para 1. Ordenar operação policiais contra pessoas que apenas criticam o tribunal. 2. Forçar veículos de imprensa a retirar publicações. 3. Suspender uma investigação de Receita Federal que envolvia ministros Gilmar Mendes e mulher do Toffoli. Também afirma que a corte nomeou ministro como uma espécie de xerife da internet brasileira. Olha isso. Xerife da internet brasileira. A gente sabe de onde vem isso, né? Mas aqui, o interessante aqui, a gente pode pegar isso aqui e nós colocarmos naquele outro contexto, né? Que nós falávamos essa semana. Ou seja, essa semana, o Podre, o governinho Podre, ele disse que o Lula, ele era um agente da CIA. Até algumas pessoas fizeram um comentário que eu fiz um vídeo, né? Lula, agente da CIA. As pessoas pensam que o Lula, agente da CIA, quer dizer que o Lula usa uniforme, foi treinado pela CIA. Pessoal, pelo amor de Deus, não é isso. Ele está sendo usado pela CIA. Então, ele não precisa ser treinado, ele não precisa ser alguém dentro da CIA. Ele pode ser alguém que está sendo manipulado pela CIA. Então, isso seria ele um agente da CIA. Seria alguém que a CIA está junto para derrubar, no caso, o presidente Bolsonaro, tá? Então, o questionamento foi interessante, né? Dizendo que o Lula era um agente da CIA. E aqui, você bota essas duas coisas juntas e você começa a entender o jogo, né? Por quê? Porque, quando o Alexandre de Moraes começou a rasgar a Constituição, os globalistas, por exemplo, New York Times, o maior jornal globalista do mundo, eles concordavam com o Alexandre de Moraes. Por que eles concordavam com o Alexandre de Moraes? Não pelo mérito, né? Mas sim porque eles estavam fazendo, rasgando a Constituição contra o Bolsonaro. Então, se era contra o Bolsonaro, tudo era válido. Então, não tinha problema nenhum deles rasgarem a Constituição para derrubar o Bolsonaro, para que o Bolsonaro não ganhasse as eleições, para que o Bolsonaro não continuasse, para que o antissistema não continuasse a crescer no Brasil. Então, valia de tudo. E aí que está a diferença. Então, a CIA, o Lula como um agente da CIA, o Lula como um puxadinho da CIA, alguém trabalhando junto com a CIA, eles permitiram tudo isso acontecer. Não havia nem críticas. Você não via nem críticas sobre isso. O Alexandre de Moraes mudou? Não. O Alexandre de Moraes continua o mesmo? Claro. Ué, mas por que agora, então, existe a crítica ao Alexandre de Moraes? Sendo que o Alexandre de Moraes nunca mudou. Ele continua, desde o primeiro dia no STF, rasgando a Constituição, ele continua rasgando até agora. E aí? Por que o New York Times, o maior jornal globalista do mundo, não falou alguma coisa antes sobre isso? Não falou sobre o xerife? Não falou sobre rasgar as Constituições? Por que não falou isso antes? Como eu falei para você, porque antes eles estavam em coluio. Isso. Eles estavam em coluio. Só que o Lula, ele fica dando uma de comunista, que ele é um comunista, mas com um pé no globalismo. Ele é aquele cara que é um comunista, que ele fez um pacto, ele fez um acordo. Vocês me colocam de volta na cadeira e eu vou servir vocês. Basicamente, esse foi o acordo. Me coloca de volta na cadeira e eu sirvo a vocês. Então, a CIA, a CIA, colocou o Lula de volta na cadeira. Tirou ele da cadeira de forma inacreditável. Um cara criminoso sair da cadeira daquela forma. E aí que está. O cara sai da cadeira. E ainda que no Brasil tenha uma lei de ficha súdica, o cara não pode de jeito nenhum ir para a política, ele foi. E ganhou as eleições. Ou seja, colocaram ele na cadeira. Uma vez colocado na cadeira, a parte dele do trato era eu vou seguir os globalistas. Ou seja, na guerra entre Ucrânia e Rússia, ele deveria ficar com a Ucrânia. A guerra Israel e Ramazia deveria ficar com Israel. Mas, Fábio, os Estados Unidos defendem... Olha, o Partido Democrata tem um pé defendendo Israel e o outro prejudicando Israel. Porque o próprio Partido Democrata, terminando sanções contra o Irã, devolvendo o dinheiro do Irã, porque o governo presidente Donald Trump, ele tinha barrado o dinheiro do Irã. Presidentes, anos atrás, nos anos 70, tinha barrado bilhões do Irã. Aí o governo Obama devolveu esse dinheiro. Não é dinheiro meu taxpayer. Era dinheiro deles. Mas tinha sido barrado. É como se você prendesse o dinheiro de traficante de droga. Você não prende dinheiro do traficante de droga e depois devolve ao traficante. Aquele dinheiro ali foi adquirido de forma ilícita. Então não tem como devolver para ele. Então o governo Biden, o governo Obama, o governo democrata, eles entregaram toda essa grana para o Irã, que fez com que eles comprassem esses equipamentos, armamentos e tudo isso, e continuassem a construção aí, no caso, das instalações nucleares. Então quando o Partido Democrata diz que ele é a favor de Israel e contra o Irã, é difícil, porque a gente vê eles jogando dos dois lados. Então é complexo, porque para a população americana, o governo americano, esse governo de esquerda democrata, ele precisa fingir para os americanos de que eles são pró-Israel. Já para o mundo fica muito claro que eles não são tão pró-Israel assim, porque eles estão dando comida para o inimigo. Eles estão armando o inimigo de Israel, dizendo que eles são amigos de Israel. Esses mísseis que eles destroem, que estão indo em direção a Israel, são mísseis comprados com dinheiro que eles mesmos liberaram. Então é uma situação complexa que nós estamos vendo. Mas tudo isso aqui você começa a ficar mais claro agora, e você começa a entender agora. Então o resumão é isso. O Lula fez um acordo para estar na cadeira, e o Lula quebrou o seu acordo. Lula quebrando o acordo, agora os globalistas estão indo para cima do Lula. Por isso que você vê agora os globalistas começando a criticar o Lula de forma muito forte, criticar o Moraes de forma muito forte, porque foi o sistema que foi criado por um propósito, mas nesse momento agora esse propósito tinha que mudar, e eles não mudam. Eles não estão entendendo. Então começa agora a espalhar todas essas coisas que estão acontecendo aí no Brasil para o mundo inteiro, tá bom? Então Deus abençoe todos vocês. Tenham um dia maravilhoso. Vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau. Vejo. E todo dia, pessoal, às 15 horas, lá no nosso outro canal, falamos sobre tudo o que acontece no nosso Brasil. E eu vou tentar fazer às 16 horas, nesse canal aqui, todos os dias, a política, né? A política dos Estados Unidos. O que está acontecendo? Faltam 19 dias para o grande dia, cara. Esse dia nós teremos a nossa live transmissão, entendeu? O mais cedo possível. Eu vou votar, vou gravar indo votar para vocês verem como é que se vota aqui nos Estados Unidos. e vou ensinar para você como é que funciona a eleição. Nesses 19 dias que a gente tem, você vai ficar, você vai virar um esperto sobre a política nos Estados Unidos, tá? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Um abraço.